Ela me falou que não tá me cansado, que já está no cima, a coia que tá me cansado Vale ficar tranquila que eu vou te ensinar, é fácil toda vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer, se não souber me chama, eu agora sou você Gente vem na atenção que já vai conversar, não tem muito segredo, é só você me acompanhar 37, 38, 36, 37, 37, 37, 37, 36, é fácil pegar o que me dizer, os caras da peca, na gente não tem nada a ver, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 37, 37, 38, 38, 39, 38, 38, 42, Se liga na pegadera ou arrasta nos vozes Acorda, acorda, acerta É o amor só mesmo que não sai de dançar Que já está sem a canha de arrancar Faz o que está tranquila, que eu vou me ajudar É fácil toda a vida, não tem chão de não pegar Nem vai ficar maluca e vai enroquecer Se não souber em chama, a glória com você É a primeira pensão, melhor é começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar Sem defesa, sem defesa, crescendo em terceiro Sem defesa, crescendo em terceiro É fácil enroquecer, é fácil enroquecer Se liga na pegada, é dores e não é fazer M station, 35c... Eu acho que tem caro, o deo que eu sou Bele drawer em direção Para as doenças, lá me fazendo Que há um monte de tênis, 36 eg Porque há um monte de tênis, 36 três Você tem um monte de tênis, 36 trago me war Fiz ficar na becadela, eu arrochava o pote, arrochou